Bom dia para todos do canal da Região de Souza. Para quem não me conhece, eu me chamo Luiz. Estou mostrando para vocês mais um dia maravilhoso, que o nosso Deus está nos abençoando um dia que está prometendo um pouco de chuva. Está prometendo uma chuva. Vocês podem ver aí, as nuvens estão se juntando, está fechando o tempo. Eu já comecei a fazer a massa ali, tá bom? E aquela parede ali, ela ainda não está na altura, ainda falta uma filhada de tijolo, tá bom? Por que que ele... Alguém pode perguntar, mas por que que ele não trabalha pelo outro lado, que pode armar os andames do outro lado e desse lado aqui? Gente, porque não pode. Não pode fazer por dentro, nessa etapa. Ele tem que fazer por fora, entendeu? Ele tem que fazer por fora. É assim, é da mesma forma que eu cavei o baldame, né? Quando ele vai fazer o assentamento dos tijolos no baldame, aliás. É um por dentro e um por fora. Assim, tipo costurando, entendeu? Então a gente não sabe como vai fazer isso, porque os andames são muito grandes e não cabem aqui. Então, é... Vamos aguardar aí para ver o que é que o pedreiro vai... Vai fazer, né? Como é que ele vai surpreender a gente nessa preparação desse andame para ele subir e tudo. Vamos ver qual a criatividade dele, tá bom? Bom dia, meus amores. Como vocês viram aí, né? Meu esposo já fez o começo do vídeo aí, tá bom? Mostrando algumas coisas para vocês, tá certo? E também, meus amores, no vídeo de hoje assim, né? Eu vou... Gente, eu não estou tendo tempo para nada, entendeu? Porque tem que fazer almoço para o pedreiro, tem a construção, né? Aí tem as crianças, aí tem... Eu não estou com tempo assim de... Como é que se fala? Arrumar a casa assim, bem arrumada, entendeu? Pela manhã eu só vou arrumar, ajeitar a cama e pronto. Nunca mais passei o pano, meus amores, porque eu não estou tendo tempo. Mas você sabe que... Assim, quando está retrabalhando na casa da gente, a gente tem que fazer comida, né? E tem que ser horário... Porque assim, o pedreiro para para almoçar 11 horas, né? E o almoço já tem que estar pronto. 11 horas não, gente. 11 e meia. O almoço já tem que estar pronto, tá bom? Aí é uma correria para mim, meus amores. O dia a dia está muito corrido para mim. Aí, meus amores, hoje... Eu vou dar uma faxina na minha cozinha, tá certo? Vou deixar, meus amores, para faxinar o quarto aqui em outro vídeo, tá certo? O fogão está um ó, meus amores, sujo, sujo. E hoje eu decidi gravar esse vídeo, manter a cozinha bem limpinha. Aí, outro vídeo, eu já passo para cá, para a sala. Tá certo? Para a sala, sim, né? Sala e quarto. E é isso, meus amores. Bora lá para o vídeo. Tem muita corra para fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês. As corra que tem para fazer é muito bagunça, gente. A cozinha está bagunçada. Tem que limpar a prateleira. Tem que colocar os... Os arroz, feijão, nos montimentos. Entendeu? Eu vou dar limpado no armário. É muita coisa, meus amores. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, meus amores. Chuva forte, viu, gente? Ó. Eita, minha. O tempo que ele está fechado, meus amores. Vou mostrar para vocês ali na frente. Gente, eu não vou abrir muito a porta. Olha. O tempo fechou, gente. Olha, como é que está. Chuva no metro, meus amores. Eita. Estava tão quente esses dias. Ai, Deus mandou uma chuvinha, né? Para esfriar mais. Está forte, gente, a chuva. Agora chuva com sol. Vocês estão ouvindo, ó. Fechei e foi olhar a porta, gente. Porque o vento vem todo indo para cá. E para a chuva todo dia. Para que eu fechar. Eita, Deus. Forte, viu, meus amores. É muito bom, gente. Chuva. Eu amo chuva demais, meus amores. Eu sou louca por chuva. Demais assim. É bom, gente. Eu acho que é bom assim quando chove assim de madrugada. Entendeu? Que a gente dá aquele frio tão bom, né, gente? Eu amo chuva. Eu amo. Demais. Meus amores, interrompendo aqui o vídeo. Eu queria indicar o canal para vocês. O nome do canal, meus amores, é Casinha da Ju. Gente, a Ju, ela é mãe solteira, né? Mãe solo. Ela tem três filhos, tá bom? Por conta do desemprego, né, meus amores? Que emprego vocês sabem que não está fácil. Ela mora de favor na casa da mãe dela, tá bom? E ela decidiu criar esse canal, né, gente? Para que um dia a renda dela seja do YouTube, tá certo? Para viver melhor com os filhos, né? Então, meus amores. A Ju, gente. Ela grava rotina, faxina, rotina no dia a dia. Faxina completa do quarto. E vários conteúdos diferenciados, tá bom? Então, gente. Você às vezes me pergunta assim. Regiane, eu não te ajudo porque eu não tenho condições. Gente, eu não quero dinheiro de ninguém, tá certo? O que eu quero de vocês, meus amores, você já faz. Quer me acompanhando. Deixando like nos meus vídeos. Assistindo os anúncios. Isso me ajuda bastante, meus amores. E também quero pedir para vocês que vá nesses canais que eu indico. Que vocês não tenham noção quanto me ajuda. E ajuda a pessoa também que eu estou divulgando, né? E as pessoas recomendam, né? Para outras pessoas divulgarem comigo. Isso é muito importante, tá bom? E é muito importante, meus amores, vocês comentarem lá. Vim pela região de Souza. Para elas saberem que vocês foram lá por mim, tá certo? Vou deixar, meus amores, o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. Fique, sabe, nos comentários e na comunidade, tá bom? A gente toda está acordando cedo. O meu olho aqui, não sei se dá para vocês verem. Vermelho, vermelho aqui do lado. Se dá para vocês verem. A gente acordou às 5h40, meus amores. Seis horas, mais ou menos. Entendeu? Porque tem que fazer merenda, né? Está sendo muito corrido, né, amor? Mas está valendo a pena, né? Está valendo a pena, viu, gente? Está valendo muito a pena. A gente vê, assim, que está dando certo. Entendeu? Meu esposo mostrou, assim, para vocês hoje, né? Um pouco da obra, essas coisas. Já está ficando lindo, meus amores. A parede está praticamente levantada, né, amor? As paredes, né? Faltam muito pouca coisa, gente. E a armada está ficando perfeita, meus amores. Perfeita demais. Eu agradeço por tudo que Deus está fazendo na minha vida, gente. Por ter colocado esse casal na minha vida. E também quero agradecer a vocês, meus amores. Obrigado pelos comentários lindos que vocês deixam aí para mim, tá certo? Fiquem sabendo que eu e o Luís lê, né, amor? E são muito lindos, gente. Muito lindos. Vocês são demais. Entendeu? Se não fossem vocês, gente, eu não tinha chegado até aqui. Porque eu não cheguei aqui... Eu não cheguei até aqui só. Foi por vocês, né? De vocês assistirem, compartilharem o meu canal com seus amigos. Se não fossem vocês, eu não tinha chegado até aqui, né, gente? E queria dizer também que eu amo muito vocês, tá bom? Como eu falei, vocês dizem assim... Regênia, eu não tenho condições de ajudar a gente. Eu não quero o dia de ninguém. Não quero a ajuda de ninguém. É como eu falo, assim, né? Mas vocês já me ajudam de outra forma, meus amores. Que é sempre estando aqui comigo, comentando as coisas lindas, tá certo? Vocês comentam tanta coisa linda, meus amores. Cada vez chega até a me emocionar. A positividade de vocês são muito lindas, tá bom? E é isso, meus amores. Eu vou já mostrar para vocês. O que eu vou fazer na cozinha, tá bom? Gente, tá uma bagunça. O fogão tá muito sujo. Vou organizar lá em cima do armário, tá certo? É... Dá limpar só por fora, gente. Porque hoje eu não vou limpar dentro, não, tá bom? Porque eu vou deixar para outro vídeo. Porque, como vocês sabem, tá muito corrido para mim, né? Não tem que fazer almoço para o meu esposo, para o pedreiro, para a gente, né? Por enquanto, a obra deu um parado. É. Aí, gente... A obra parou aqui, né? Porque tá chovendo, entendeu? Tá chovendo. Aí, vamos já começar lá, que não pode, né? Trabalhar na chuva. Tem que esperar parar, né? Aí, parou ali. Parou não. Tá parando. Tá só alebrinando. Aí, vamos já voltar lá de novo. É, gente. Vai, para. Aí, volta de novo a chuva. Mas, espero que pare. Seja o que Deus quiser mais. Mas, acho que vai parar para continuar. Tá bom? Aí, eu vou mostrando para vocês como é que tá ficando, gente. As paredes praticamente levantadas. E eu tô muito feliz, meus amores. Muito feliz mesmo. Vocês estão no tamanho da minha felicidade. E, gente. Ontem, o seu Renato comprou duas virgas. Não foi, amor? Foi duas virgas, gente. Para quem não sabe o que é virga, meus amores. É para colocar uma pedra de cimento que coloca em cima da janela e em cima da porta, entendeu? Aí, já comprou. Já vou mostrar para vocês o papelzinho. Deu R$52,00. E, também, meus amores, os andames também. O seu Renato também já alugou. Tá certo? Alugou por três dias, gente. Mas, o rapaz do andame disse que ia deixar os quatro dias para a gente. E foi R$60,00 os andames. Por quê? Porque é R$10,00 a diária, né? Porque é seis andames e quatro taubas. Cada sai a R$1,00. Então, é R$10,00 por dia. E, o frete. Que ele cobre R$30,00 para vir deixar, né, amor? E, para vir buscar. Tudo incluso já, entendeu? Aí, deu R$60,00. Eu vou já mostrar para vocês também ali os andames. Tudo direitinho. E, vamos mostrar também o comprovante. Tá certo? Aqui, meus amores. Os andames. Amor, aqui já está os dois. Aqui é só os alugados. Tem dois, não é só. Se eu falar para vocês, a gente alugou seis andames. Aí, vocês lembram que tinha dois aqui que o Luiz tinha pedido emprestar do amigo dele para rebocar a casa ainda. Então, o amigo dele disse que podia deixar aqui os andames guardados, né? Aí, no caso aqui, tem oito andames, né? A gente alugou seis. Mais dois do amigo do Luiz. Ficou oito. E aqui é as tábuas que colocam em cima dos andames, né? Para o pedreiro ficar em cima. Tá bom, gente? Eu não vou mostrar para vocês agora como é que está. Eu vou deixar para mostrar para vocês no fim do dia, né? Como é que está a obra. Tá bom, gente? É isso, meus amores. Gente, eu fechei a porta por causa da chuva, ó. Vou abrir aqui. Meus amores, olha. O fogão, a cor do fogão, gente, ó. Ó, a cor do sujo, ó. Tá bom? Prato, meus amores, aqui para lavar, ó. Demais. Aqui, gente, é frango congelado para o almoço, que só tinha frango congelado para o jeito, a mistura. Aí, vou ter que organizar aqui em cima, meus amores, ó. Já imagina uma cor aí, ó, em cima. Aí, tem que encher esses mantimentos aqui, ó, né? De arroz e tal. Gente, tá um, ó, a minha cozinha, porque eu não estou tendo tempo para nada, gente, mais. Entendeu? Aí, eu vou ter que organizar tudo, ó. Guardar essas panelas ali, é limpa, tá? Aquelas panelas. Vou dar uma limpada aqui em cima da geladeira, meus amores. Muita coisa, gente, para fazer. Vou lavar o chão, né? Aí, gente, ó. O armário, como é que tá? Sujo, vou passar aqui um... Isso aqui foi de pão, que a gente passou para meridão, passou manteiga. Aqui é o sabão, ó, que eu vou lavar a roupa, sabão em pó. Ou seja, assim, né? Gente, qual é o sabão que tu usa? Gente, eu uso qualquer sabão. A lavar a roupa, eu uso qualquer sabão. Ó, eu uso esse aqui, o almoço. Mas eu gosto mais, meus amores, daqueles... Uma pasta, gente. Eu gosto mais daqueles... Meu amor, daquele sabão brilhante, né? E o Tixon, gente, é o armário. Eu amo demais aquele sabão. Aí, eu comprei esse aqui. Aí, gente, eu comprei esse R$3,50. R$3,50, sabão doce. Ah, gente, eu falei para vocês. Chegou recebido para mim, ó. Né? Deixa eu virar aqui a campanha para falar para vocês. Gente, a minha TV... Estava sem controle, entendeu? Minha TV estava sem controle. Gente, meus cabelos estão horríveis, gente. Tem que fazer a ra... Alisar de novo, né? A raiz está enorme, ó. É assim mesmo, né, gente? Por enquanto não tem, vai ficar assim mesmo. Sim, meus amores. Aí, eu não tinha controle na minha TV, né? Porque o controle da minha TV queimou. Aí, que é o original dela, que veio com ela. Aí, eu usava, meus amores, o mouse. Entendeu? Eu usava o mouse, porque pega a minha TV. Para ficar botando nas cores no YouTube, essas coisas. Aí, teve um dia que eu resetei a TV. Eu resetei a TV. Aí, gente, não estava pegando assim o YouTube, né? Não dava para entrar. De jeito nenhum. O carro com o mouse estava ruim demais. Aí, você acredita que a Roberta, gente, ela comprou. A Roberta e o Renato não comprou, gente, o controle da minha TV, meus amores. Cadê a Isabelinha? O controle para mostrar para as meninas. Comprou, gente, o controle. Que chegou ontem. Ela comprou num... Não sei se foi no Mercado Livre, meus amores. Acho que ela comprou no Mercado Livre, gente. Ela foi. Veio aqui, ó. Veio ontem o controle, meus amores. Mas o mouse já faz um tempinho que veio. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê a Isabelinha? O controle? Ah, está aqui na cama. Porque não deixa elas ficar com elas, não, meus amores. Porque eu tenho medo delas derrubarem e quebrarem, entendeu? Está aqui, ó. Olha, gente. Comprou demais a bichinha, gente. Controle. E o mouse. Mouse, não sei como é que se fala. Deixa eu pegar aqui. Ó, está aqui o mouse, ó. Aqui o mouse, meus amores, ó. Ela comprou. Ela e o seu Renato. Mas o mouse faz um tempinho que chegou já, meus amores. Tá bom? Aí o controle que chegou ontem, gente. Eu estou muito feliz. Agora eu posso assistir de boa minhas novelinhas. Porque com o mouse não dava, meus amores, para mudar de canal e nem entrar nos canais. Tá certo? E é isso, gente. Bora cuidar aqui, né? Estou falando demais. Mas é porque eu gosto de explicar as coisas para vocês. Bem direitinho. E é isso. Vamos lá cuidar. Vou começar lavar nesses pratos. Depois eu vou logo limpar o fogão, né? Para colocar o feijão na pressão. Bora lá. Vamos lá. Tchau. Gente, ó, é, lavei os pratos, ó, montei a pila, a lixeira, aí lavei esse aqui também, deixei aqui, ó, aí vou limpar o fogão, aí eu vou tirar essa geladeira daqui, gente, né? Então, eu coloquei aqui ela, pra botar limpar ela, eu vou dar limpar nela, porque eu botei ela pra descongelar, aí tem uma gaveta atrás que fica cheia de água, aí não dava pra tirar com ela aqui, é, coloquei ela pra cá, tirei a gaveta, entendeu? Aí eu vou colocá-la lá novamente, alguns amores, porque eu não gosto muito de deixar ela aqui não, porque a cozinha fica mais apertada e a porta fica batendo, entendeu? Aí eu vou botar ela lá novamente, tá bom? Aí eu vou botar ela lá novamente, tá bom? Aí eu vou botar ela lá novamente, tá bom? Meus amores, eu vou botar ela aqui de picador aqui, mas eu não vou colocar, tá bem limpinho, gente, ó, limpei tudo da geladinha, ó, bem limpinho é mesmo. Aí, meus amores, eu vou colocar aqueles mantimentos rosa, aqueles dali, ó, vou colocar esses mantimentos aqui, ó, rosa em cima da geladeira, aí eu coloco no cuchificador ali, é, e outras coisas, tá bom? Prontinho, meus amores, coloquei as coisinhas rosas aqui, ó, tá bom? Aí, meus amores, eu vou botar ela lá, vou limpar nesse fogão pra depois eu limpar ali, eu vou lavar por último aqui, tá, eu vou organizar, ó, organizar, organizar aqui, meus amores, ó, brilhando, gente, brilhando. Aí depois eu vou organizar aqui, mas eu vou passar logo pro fogão, porque eu ainda tenho que colocar a comida no fogo, né? Aí por último é a prateleira, por último é a prateleira, o armário e lavar o chão, tá bom? Música Gente, como vocês viram, eu tirei o fogão daqui, ó, coloquei aqui, ó, lá vem o batentezinho do fogão, ó, fogão limpíssimo, gente, brilhando, ó, brilhando, 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 aí eu vou... lavar aqui, gente, mas eu não vou mostrar pra vocês, gente, é... limpando aqui a prática, aqui você já sabe, né, eu volto já com isso aqui arrumado, tá certo, pra mim poder lavar o chão, gente, porque eu tenho que cuidar do almoço ainda. Gente, dei uma pulada aqui no vídeo, né, pra me organizar logo tudo, gente, como eu falei pra vocês, tem comida pra me fazer, ó, coloquei até comida no fundo, aí tá assim, ó, já lavei também, ó, tudo limpinho, cheiroso. Então, vocês viram a organização ali, ali em cima, ó, limpei também, ó, tá certo, ó, tudo limpinho, gente. Aqui, gente, também guardei os pratos, ó, aí eu queito as minhas conchas, lavei até a lixeira, é... tudo limpinho aqui na pia, fogão limpíssimo, né, como vocês viram, lavei todinho. Coloquei macarrão, é ruim no fogo ali, ó, quando é de pra cima, pode só cortar o frango, ó, pra ficar descongelando. Aí, meus amores, coloquei essa... me acho que fruteira, né, pra cá, ó, tá certo, como vocês sabem, né, eu vou pintar ela, se ela não é suja, tá bom? Eu vou pintar ela, aí tá limpinho ali, ó, no armário, gente, ó, me pintou de... ah, lavei a boleira, lavei o negócio de pão. Pra ver essa bandejinha rosa, tudo limpinho, meus amores, aí eu organizei os pratos ali, ó, aí ali eu coloquei meu refratalho, meu quantificador, aquele mantimento que eu ganhei, ali eu deixei o papel e a gente tem mesmo, ó, tá bom? Que dá pra gente colocar, tá tudo lindo, meus amores. Aqui, meus amores, ó, isso aqui, ó, R$52,00, foi da duas virgas. Entramos ontem, entendeu? E aqui, ó, o cartãozinho do rapaz do Zandano, ó, ele anotou aqui, ó, pago R$60,00, entendeu? Aí eu não vou ficar até o dia 24, era só até quarta-feira, mas ele deu um dia a mais pra gente, é até aqui, ó. Amores, ó, o pedeiro, gente, ele já tá levantando aquela partida todinha, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, aqui dentro, ó. Ele foi tomar banho, o pedeiro, ó, gente, ó, as paredes levantadas, gente, tá praticamente levantado, meus amores, ó. Aí, vou achar daqui, ó, ele já colocou uma virga ali da porta, ó, virga, meus amores, ó, essa, esse, o cimento aqui, ó, entendeu? Aí já tá levantando aqui todinha já, ó, tá bom, gente? Meus amores, é como vocês viram, né, cozinha limpíssima, meus amores, tudo, gente, ficou tudo limpinho, cheirosinho, tá certo? Aí depois eu fui cuidar no almoço, tá bom? Aí já é quase 5 horas da tarde, gente, o pedeiro acabou de sair, quase 5 horas não, é 5 horas, desculpa. O pedeiro acabou de sair, tá certo? Vou mostrar pra vocês, gente, já tá praticamente levantada as paredes, meus amores, tá perfeito. É, ele já levantou a parede do quarto, só um pouquinho aqui do lado, vou virar aqui a campanha pra mostrar pra vocês. Olha, meus amores, ó, a parede, ó, ó, tá vendo, ó, quase finalizada. Aqui, gente, é um buraco que ele furou pra colocar essa tábua aqui, ó, mas ele vai tampar, tudo de novo, entendeu? Ele vai tampar direitinho. Aí, gente, ó, ai, meus amores, eu tô muito feliz, meus amores, vocês não tem noção do tamanho da minha felicidade. Sim, gente, ó, aí essa parede aqui do quarto, meus amores, ó, eu vou mostrar de baixo pra vocês, gente, ó. Gente, tá quase... ficando prontos, meus amores. Aí, ó, isso aqui é a virga, ó, né, ele colocou a virga da porta do quarto, ó. Praticamente, tá finalizada. Essa parede aqui, mostra a parede aqui, ainda vai aumentar mais ele. A gente disse que dá pra deixar essa aqui na altura e aumentar essa aqui. Ainda tem que aumentar mais essa? Ela vai ser mais alta que essa aqui. Essa parede aqui... Ai, é, gente, essa parede aqui vai ser mais alta do que essa daqui, ó, entendeu? Pra não ficar a casa quente, entendeu? Porque se ele não fosse aumentar, ia morrer bem baixinha a casa e não ia correr vento. Isso, a frente da casa ia morrer bem baixinha, não ia correr vento. Meus meninos, então, Lia, ó, dá oi. Oi. Tavinho. Dá oi. Oi. Tão sentadinha aqui, gente. Aí, ó, ele não mexeu nessa parede aqui, ó, gente. Ele trabalhou mais aqui no quarto e nessa parede, ó, entendeu? Ele falou que amanhã vai deixar essa aqui da altura já certa e vai aumentar essa aqui. Ele falou, mas não, não sei se vocês ouviram o Luiz falando, que ia deixar essa parede aí da altura certa, foi, amor? Isso. Ia mexer mais nessa daqui, não foi? Ia terminar essa. Ia terminar essa, entendeu? Aí, gente, ó, o andamos aqui ainda tá montado, ó. Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês, ó. A mesma altura, gente. Amor, aquela parede ali ainda já tá no ponto da janela e ainda falta mais uma fileira de tijolo. Ainda falta ainda duas fileiras. Ele falou, foi? Sim, gente. Essa parede aqui eu jurava que ela já tava finalizada, mas o Pedeiro falou, né, com a minha esposa que ainda faltavam mais duas carreiras de tijolo, entendeu? Mas tá, ó. Ai. Aí, gente, ó, ele furou aqui, ó. Mas já tá praticamente já na finalização. Tá praticamente na finalização, gente. Falta pouca coisa. Hoje, ele fez muita coisa hoje. Eu achei que ele fez bastante coisa. Apesar de ter se empanhado com a chuva, gente, mas fez muita coisa hoje. Aí, ó, gente, ali ele furou, ó, pra improvisar aqui, né, ó. Entendeu? Aí, ele colocou o andame aqui. Aí, ó. Entendeu, gente? Aí, ali, ó, não dá pra ver, mas tá marcado com a linha. Dá pra vocês ver, ó, aquela linha, ó, né, que ele amanhã vai fazer, né? Eu expliquei agora que esse buraco aqui, gente, ele furou pra colocar a tábua, entendeu? Pra subir. Pra ficar em cima. Fiz o andame. E tá assim, ó. Praticamente, meus amores. Finalizado aqui. Falta só marrar aqui, aumentar essa parede aqui. Mais essa e marrar um pouco ali, ó. Pouca coisinha. Vai completar as laterais. Isso, completar as laterais. Entendeu? A Rafa fica no ponto de telhar. Sim, meus amores. Aí, agora, ele vai trabalhar mais nas finalizações. No caso, né, aumentar só mais a parede aqui. Pouca coisa, né? Agora, se Deus quiser, meus amores, eu acho que três dias, não sei, né? Mas já tá pronta. Que seja feita a vontade do Senhor. Só quero dizer, gente, que eu tô muito, 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 muito feliz, gente. Muito feliz. Mesmo assim, tem noção. Quando eu venho aqui pra fora e fico olhando cedo, trabalhando. Aí, meu Deus do céu, como tá ficando lindo, gente. O Senhor faz assim, sabia, gente? Deus faz tudo perfeito. Deus não faz nada imperfeito. Deus faz tudo perfeito. Né? E como eu sempre falo com vocês, nada no nosso tempo, né, meus amores? Ontem eu conversando com o Luiz, ele dizendo... Luiz, a gente pedia tanto, né? Era Deus pra um dia, Deus tá acontecendo a gente de terminar a nossa casa. Aí, Deus puxar nosso purê, né? Calma aí, que não é no tempo de vocês, não. Era no meu tempo. Calma aí. Aí, Deus pegou, gente, usou esse... Colocou esse casal na nossa vida, né? E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Não esqueça, meus amores, de ir nesse canal que eu indiquei, tá bom? Eu sei que ela vai ficar muito feliz e eu também, tá bom? Fiquem todos com Deus, meus amores. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigada pelos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus permitir.